Fala galera e neste conteúdo sobre o Internacional nós vamos falar sobre a situação do atacante Marrone do Michelin da Dinamarca pois eu obtive novidades na tarde desta quarta-feira, pois conversei com uma pessoa muito próxima mais uma vez do jogador e a tendência é de uma boa notícia para o torcedor do Internacional tudo tudo a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no Youtube lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul quarta-feira de muito futebol, tanto pelos estaduais no Brasil quanto também no futebol europeu, tá certo? Bom, situação é a seguinte, o Marrone, ex-atacante do Vasco, Atlético Mineiro atualmente está lá no Michelin da Dinamarca, tanto é que ele foi vendido pelo galo ao clube dinamarquês o Marrone tem contrato lá com o Michelin até junho de 2025 e qual é a proposta do Internacional para ter o jogador? empréstimo com opção de compra de uma temporada e nesta tarde eu voltei a conversar com uma pessoa muito próxima ao jogador até ficou alguns dias aí sem me responder, mas hoje conversamos bastante via WhatsApp e a situação é a seguinte, o Internacional continua muito otimista na liberação do Marrone por parte do Michelin e novidades podem acontecer até o final desta semana essa pessoa me garantiu que as reuniões seguem o Michelin, ele tem aí uma ideia e está alinhavando detalhes para liberar o jogador para o Internacional é claro que o futebol é muito dinâmico, este pensamento inicial do clube dinamarquês ele pode mudar, mas a situação de momento é essa o Inter insiste, ele bate o pé e quer muito a contratação do Marrone os dinamarqueses seguem conversando aí com o agente do jogador e a tendência sim é de um desfecho positivo para o Inter nesta tratativa Colorado agora que não esconde, vai em busca de atacantes aí para dar mais alternativas ao técnico Alexander Medina já contratou lateral direito Fabrício Bustos volantes Gabriel e Bruno Gomes o atacante David o meia da Alessandro para encerrar aí a sua carreira Lisieiro, Gabriel e por aí vai são muitos os reforços neste processo de reformulação que o próprio Inter fala tanto através do presidente Alessandro Barcelos quanto do vice de futebol Emílio Papalel e também do diretor executivo Paulo Brax e esta pessoa me disse o seguinte que as conversas seguem que ele está cada vez mais convicto de que o Mithilan vai liberar o Marrone para o Internacional tanto é que perguntei o seguinte a tendência é de que a negociação seja concretizada e essa pessoa me disse o seguinte sim, estamos trabalhando muito forte para isso então até o final da semana nós podemos ter novidades quanto a esse jogador que pintou muito bem no Vasco também esteve bem no Atlético Mineiro e acabou sendo vendido para o futebol dinamarquês para fechar este conteúdo para você ainda que quer apostar em Inter e Brasil de Pelotas a bola rola nove e meia da noite no estádio Beira Rio eu inclusive estou a caminho do estádio daqui a pouco vou trabalhar na partida na cobertura da rádio ABC está pagando 1,38 vitória do Inter 4 para o empate e 7 para a vitória do Xavante odds fantásticas, muito convidativas x6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul gostou do vídeo? dá aquele like aquele joinha bacana grande abraço a todos e aí o time e o tempo